Nós temos um vídeo anterior a esse, contando a história da Umbanda segundo a perspectiva de Zélio Fernandino de Moraes, porém nós recebemos várias citações de pessoas pedindo para contarmos a história da Umbanda antes de Zélio. Então fizemos uma longa pesquisa com mais detalhes dentro dessa religião maravilhosa e preparamos esse vídeo para vocês. Esperamos que gostem, e nós já pedimos no começo desse vídeo, se você já conhece nosso trabalho, deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que também procuram pelo mesmo tema, pelas mesmas perguntas que te trouxeram até aqui. E preparem-se, porque não será um vídeo curto. No cenário espiritual do Brasil, a Umbanda é uma luz que brilha há mais tempo do que muitos imaginam. Enquanto a história oficial nos leva a 1908, quando Zélio Fernandino de Moraes fundou a religião, é crucial voltar o olhar para um passado pouco explorado. Então, mergulharemos nas raízes esquecidas da Umbanda, que se estendem muito além da figura de Zélio, o mistério antes de 1908. Figuras como Pai Gavião, Juca Rosa e, de forma especialmente marcante, Luzia Pinta, desenhavam os contornos de uma espiritualidade complexa e multifacetada. Pai Gavião, Juca Rosa, Luzia Pinta são considerados pioneiros esquecidos. Antes do termo Umbanda se firmar, rastros da espiritualidade que a caracteriza já eram percebidos. Nos terreiros, o culto aos orixás, a presença de pretos velhos, caboclos, exus, pombagiras e herês, indicavam uma tradição que remonta ao século XIX. Pai Gavião, em 1854, no tumulto da insurreição de escravos em São Roque, São Paulo, incorporava um espírito que liderava rebelados. Juca Rosa, na década de 1870, no Rio de Janeiro, era visto como feiticeiro, realizando rituais de cura que atraíam até a alta sociedade. Luzia Pinta, vinda de Angola, marcava o século XVIII com suas práticas mágico-religiosas em Minas Gerais. Esses pioneiros indicam que a semente da Umbanda já germinava antes mesmo da virada do século. O espírito Pai Gavião aparece nos relatos de um correspondente do jornal Correio Paulistano, enviado a São Roque, SP, para investigar uma insurreição de escravos em 1854. Segundo o repórter, Pai Gavião encarnava em José Cabinda, líder de um grupo de escravizados que pretendia se rebelar. Cabinda era o grão-mestre do que o jornal chamava maçonaria negra e realizava rituais que reuniam grande quantidade de escravos e livres, nos quais dançava e cantava com uma linguagem ininteligível, enquanto assistentes tocavam um instrumento feito de cabaças com cabo de pão e chocalhos. No Rio de Janeiro da década de 1870, o feiticeiro Juca Rosa, descrito como um negro inteligente e retinto em crônica do livro História da Polícia do Rio de Janeiro, de 1944, ficou famoso por receber mulheres da alta sociedade em cerimônias mágico-curativas. Com influência das magias europeias, em que também dançava e incorporava espíritos. Já Luzia Pinta era uma sacerdotisa tradicional no Brasil do século XVIII. Nascida na África Central, atual território da Angola, ela foi acusada de feitiçaria em 1739 e enviada para Portugal, onde foi julgada pelo Tribunal de Inquisição de Lisboa e enviada aos calabouços do Santo Ofício em 1742. Os textos do processo descrevem rituais, com uso de vegetais, fumos e riscos no chão que marcavam a presença de antepassados, semelhantes aos que ainda se praticam hoje em dia. Há um exemplo substancial da presença de diversas, talvez da maioria, das características fundamentais das práticas umbandistas em um culto documentado bem antes do período designado pelos adeptos e estudiosos da Umbanda, como sendo o do nascimento da religião. Trata-se de um calundu do período colonial, termo este utilizado para se referir de maneira genérica aos primeiros e diversos cultos em solo brasileiro, envolvendo sincretismo de elementos religiosos negros, indígenas e europeus. Luzia Pinta foi a protagonista de um calunduangola que funcionou na Vila de Sabará, em Minas Gerais, entre os anos 1720 e 1740. Era, portanto, um culto bem estruturado, pois funcionou durante duas décadas. A existência de documentação suficiente a uma boa descrição de suas práticas deve-se ao fato dela ter sido presa, interrogada e torturada pela Inquisição em Lisboa, para onde foi transportada em 1741 do ano. Os depoimentos das testemunhas do seu processo trazem descrições muito importantes sobre o funcionamento do culto e sobre as possíveis entidades que atuavam com Luzia. Luzia era angolana, nascida escrava e trazida ainda criança e já batizada para o Brasil, onde viveu na Bahia até 20 anos de idade, mudando-se depois para Minas Gerais. Aos 30 anos de idade, comprou sua alforria e pode estabelecer-se em Sabará, onde organizou seu calundu. As cerimônias organizadas por Luzia eram abertas ao público e frequentadas por negros e brancos, e eram acompanhadas de cantos e toques de atabaques. Os objetivos relatados das reuniões eram a purificação da comunidade, a cura de doenças ou malefícios e a realização de adivinhações esclarecedoras. A música e a dança começavam até que Luzia entrava em transe, quando então era paramentada com as roupas da entidade incorporada. Sim, ela trabalhava com diferentes entidades e também faziam parte de seus ritos de cura missas para Santo Antônio e São Gonçalo. E em algumas ocasiões ela também aparecia vestida como um anjo. Esses dois aspectos, a influência do cristianismo e a capacidade de incorporar diferentes categorias de entidades são marcantes na Umbanda tal como a entendemos hoje, sem falar da música percussiva, da dança ritual e dos objetivos das sessões. Este conjunto de dados sugere, portanto, que Mameto Luzia, além do anjo, tinha a capacidade de incorporar entidades de diferentes ordens, tanto ancestrais quanto divindades. Nesse sentido, a descrição dos figurinos de Luzia indica que ela devia provavelmente receber um caboclo, mas também os inquices, Kayongo e Inzazé, o que aliás não surpreende, porque não é muito raro que sacerdotes de grandes tradições sejam capazes de incorporar dois, três ou mais espíritos distintos. Não apenas não é surpreendente, mas é comum entre os médiuns de Umbanda o trabalho com diferentes entidades. Grande parte deles recebem ao menos duas categorias de espíritos, um caboclo e um preto velho, um caboclo e um exu, um preto velho e um exu, e por aí vai. E alguns chegam a receber várias entidades de acordo com a ocasião, inclusive duas numa mesma sessão, variando também a natureza das entidades entre espíritos desencarnados e divindades, tal qual Luzia pinta. Então veio o despertar de Zélio e a oficialização da Umbanda. Zélio de Moraes, um jovem em busca de cura, foi o canal por onde a Umbanda se oficializou. O episódio de 1908, com a manifestação do caboclo das sete encruzilhadas, marca o nascimento formal da religião. No entanto, é essencial compreender que Zélio não inventou a Umbanda do nada. Ele foi, sim, um instrumento fundamental para a consolidação da religião. O legado de Zélio não reside apenas na fundação, mas na essência da Umbanda. Caridade, respeito à natureza, igualdade entre todos. A incorporação de espíritos ligados a diferentes vivências enaltece segmentos historicamente marginalizados na sociedade brasileira. A frase Umbanda é caridade transcende o tempo e reflete a essência da religião. À medida que exploramos a Umbanda antes de 1908, entendemos que Zélio de Moraes não inventou uma religião do nada, mas deu continuidade a uma tradição rica e multifacetada. Luzia Pinta, Pai Gavião, Juca Rosa e outros precursores merecem destaque em nossa história espiritual. A compreensão da Umbanda apresenta desafios devido à complexidade de sua origem e desenvolvimento. A polêmica em torno da data de fundação, em 1908, por meio da mediunidade de Zélio de Moraes, revela uma visão restritiva que obscurece manifestações de espíritos ancestrais muito anteriores. Podemos destacar o papel de Zélio na institucionalização, mas também menciona outros nomes relevantes como Pai Gavião, Luzia Pinta e Juca Rosa. A narrativa convencional da Umbanda Branca como ponto de partida é questionada, pois diferentes correntes culturais contribuíram para a formação da Umbanda. A aceitação posterior da Quimbanda como parte integrante da Umbanda evidencia uma complexidade que transcende a visão simplista de um nascimento específico em 1908. A oposição simbólica entre Umbanda e Quimbanda, estabelecida durante a institucionalização, gerou controvérsias ao longo do tempo. A inclusão gradual dos exus e pombagiras no universo umbandista ilustra a dinâmica evolutiva da religião, desafiando a visão de uma origem rigidamente definida. A proposta de uma mudança de ênfase na análise histórica, deslocando o foco da Umbanda branca para o processo descentralizado de constituição da Umbanda como um todo, é apresentada como uma abordagem mais abrangente e não excludente. Isso reconhece a importância da Umbanda branca, mas a situa dentro de um contexto mais amplo de diversidade e evolução ao longo do tempo. Essa perspectiva oferece uma compreensão mais completa da riqueza cultural e espiritual da Umbanda. A história da Umbanda está intrinsecamente ligada às raízes das religiões afro-brasileiras, começando no século XVII com as práticas dos escravizados conhecidas como Kalundu. Nesse contexto, as Rodas de Batuques, onde escravos dançavam e tocavam a tabaques nas horas de folga, deram origem aos Kalundus, marcados pelo sincretismo entre crenças africanas, pagelança indígena e catolicismo. A perseguição ostensiva às práticas do Kalundu pelas autoridades e colonizadores portugueses não impediu sua evolução. O Kalundu se dividiu em duas vertentes principais, a cabula e o candomblé Bantu, ou Angola. A cabula, sincretizando crenças africanas com catolicismo, pagelança indígena e espiritismo kardecista, deu origem ao candomblé, mantendo o ritualismo Bantu com uma fraca sincretização católica. Com a chegada de diferentes povos africanos desejando preservar elementos rituais de seus territórios, surgiram linhas do candomblé, como o candomblé Ketu e o candomblé Gegé. A não adesão ao sincretismo de alguns templos de cabula, deu origem aos terreiros de Umbanda Angola e Almas e Umbanda, ou Molocô. No século XIX, a Umbanda começou a se configurar nos antigos centros de cabula, conhecidos popularmente como Macumba. Zélio Fernandino de Moraes, adaptando rituais desses terreiros sob uma roupagem espírita kardecista, deu origem à Umbanda organizada. Os terreiros de cabula, que não foram absorvidos pelo espiritismo de Zélio, deram origem à Umbanda popular, ainda presente nos dias de hoje. A cabula se dividiu em dois grupos principais, cabula-bantu, surgida em Minas Gerais e na Bahia no século XIX, sincretizando o calumbu, a religião bantu, com elementos do catolicismo, crenças indígenas e espiritismo, e macumba popular, que surgiu no final do século XIX no Rio de Janeiro. Dessa macumba, surgiram dois grupos principais, a Umbanda branca e demanda, atrelada ao espiritismo kardecista, e a Umbanda popular, que continuou seu curso normal, porém marginalizada pela classe média e alta, influenciada pelo ritualismo e práticas GG Nagô, além do esoterismo europeu. A macumba popular, devido ao seu sincretismo, atraía pessoas de diversos estratos sociais, tornando-se um espaço heterogêneo. A Umbanda, enquanto síntese entre tradições africanas, catolicismo e elementos indígenas, alcançou reconhecimento oficial no Brasil em 2012 e sua importância foi destacada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, em 2016, ao incluí-la na lista de patrimônios e materiais do Rio de Janeiro. No início do século XX, em 1907 e 1908, Zélio Fernandino de Moraes protagonizou um episódio fundamental para a criação da Umbanda. Manifestando comportamentos incomuns, Zélio foi levado a um centro espírita, onde incorporou o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Este anunciou a fundação de uma religião que proporcionaria a comunicação entre os espíritos dos negros escravizados e índios com os encarnados, simbolizando a igualdade entre todos os irmãos. Esse evento levou à criação do primeiro terreiro de Umbanda, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Em 1918, surgiram sete tendas para propagar a Umbanda, multiplicando-se para mais de 10 mil templos até a morte de Zélio, em 1975. Em 1939, a União Espírita de Umbanda do Brasil buscou unificar as práticas, seguindo os fundamentos propostos pelo Caboclo Sete Encruzilhadas. Contudo, em 1940, Woodrow Wilson da Mata e Silva apresentou a Umbanda como Ciência e Filosofia, criando a Umbanda esotérica, buscando definir a religião e promovendo uma dissociação das tradições afro-brasileiras. O Congresso, de 1941, tentou codificar a Umbanda como uma religião autônoma, utilizando conceitos de Allan Kardec e dissociando-se das tradições afro-brasileiras. Essa tendência de distanciamento das raízes africanas refletiu-se na invenção de uma nova definição para a Umbanda, ligando-a ao sânscrito. Afastando-se da influência africana. Nos anos 1950, setores mais humildes começaram a contestar essa abordagem, buscando recuperar os valores africanos. A Umbanda branca resistiu a essa tendência, mantendo o distanciamento das práticas africanas. O Segundo Congresso, em 1961, evidenciou o crescimento da vertente branca, reconstruindo sua imagem pela imprensa. Em 1950, para resistir às perseguições e ao embranquecimento pregado pela União Espírita de Umbanda do Brasil, Tancredo da Silva Pinto liderou a criação da Federação Umbandista de Cultos Afro-Brasileiros. Essa federação, defensora das origens africanas da Umbanda, se opunha ao grupo que enfatizava o kardecismo. Apesar das tentativas de unificação, muitos terreiros não se vincularam a nenhuma federação, realizando práticas ritualistas sob a denominação de Umbanda, evidenciando a pluralidade e a autonomia de práticas dentro da religião. Nesse período, a Umbanda ganhou destaque e aceitação, contando com o apoio de personalidades como Clara Nunes, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Bezerra da Silva, Raul Seixas, Martinho da Vila, entre outros. No terceiro congresso, realizado em 1973, a Umbanda consolidou-se como uma religião expressiva no campo das atividades assistenciais. Além das atividades espirituais nos centros, a religião expandiu suas ações para incluir escolas, creches, ambulatórios, focando na missão de promover a caridade e a ajuda. Apesar da consolidação e a aparente aceitação pública, especialmente após a década de 1980, restringe-se as vertentes que promoveram o apagamento de elementos negros em favor do sincretismo católico. Na década de 1990, a Umbanda, juntamente com outras religiões de matriz africana, enfrentou desafios do crescente neopentecostalismo brasileiro, que promoveu hostilidades e tentativas de deslegitimação. A Umbanda, como anunciada por Zélio e o Caboclo Sete Encruzilhadas, não foi a vertente popularizada no Brasil. A versão difundida da Umbanda é aquela que se originou na cabula do Rio de Janeiro, também conhecida como Macumba. Estudos mostram que a raiz da Umbanda precede o anúncio de Zélio, e seu trabalho consistiu em incorporar elementos das religiões afro-brasileiras a um ritual com características espíritas kardecistas. A Umbanda de Zélio passou por um processo de embranquecimento, no qual elementos africanos como atabaques, práticas de sacrifício animal ritualístico, manifestações de exus e pombagiras foram suprimidos, processo que visava tornar a Umbanda mais aceitável e sofrendo menos preconceito social. Mais do que uma religião, a Umbanda se destaca por sua abertura à diversidade, acolhendo a todos, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero. Seus terreiros são espaços onde a igualdade de papéis é respeitada, onde a liberdade espiritual é celebrada. Terreiros como Umbanda Popular, Ritual Almas e Angola, Homolocô e Umbanda Traçada, localizados em comunidades, zonas rurais e favelas, conservaram mais práticas africanas próximas da antiga Macumba e do Candomblé. Em 2016, a Umbanda foi oficialmente reconhecida como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, um tributo à sua contribuição única para a rica tapeçaria cultural do Brasil. Assim, a Umbanda, com suas giras, cantos, rituais e hierarquias, continua a ecoar pelas encruzilhadas espirituais, tecendo uma narrativa que transcende o tempo e se entrelaça com a alma diversa e vibrante deste país chamado Brasil. Se você gostou de saber um pouco mais sobre a Umbanda, peço que deixe seu like e, para ajudar o canal, você pode também comprar com os links na descrição. Isso irá nos fortalecer para fazermos mais vídeos como este. No mais, agradecemos que você esteve conosco até aqui. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.